Da PM, criminosos decidiram de roubar a carga porque viram que era, o que que era, desistiram porque era palha de arroz. Eita nós, os caminhoneiros que ralam demais ainda na mão da criminalidade. Ô meu filho, põe no ar Gilmar. Um dos crimes aconteceu na MGC 491 entre São Sebastião do Paraíso e Itamogi. Segundo a polícia, os bandidos chegaram a parar o caminhoneiro e perguntaram qual era a carga que ele estava transportando. Quando o caminhoneiro disse que era palha de arroz, os homens desistiram do crime. De acordo com as vítimas, elas trafegavam na subida de Itamogi e de repente parou um veículo, um S10 prata, e jogou na frente do caminhão, fazendo com que o caminhão parasse. Nesse momento, desceram três indivíduos armados, dois deles armados, e subtraíram eles. Na verdade, eles queriam saber qual era a carga que aqueles motoristas estavam levando. Quando o motorista disse que a carga era palha de arroz, eles desistiram de levar o caminhão com aquela carga. Então, nesse momento, eles subtraíram dois aparelhos telefônicos, e novamente eles entraram na S10 e seguiram a BR tomando rumo ignorado. O carro usado durante a ação criminosa teria sido roubado na noite anterior em uma cidade da região. A vítima, ela assinou a polícia e narrou o seguinte fato, que ele trafegava da zona rural sentido Guaranese, e, em um dado momento, ele percebeu que a estrada estava interrompida por alguns objetos. Nesse momento, ele teve que parar o veículo. Nesse exato momento, surgiram três indivíduos encapuzados e dois deles armados, provavelmente de revólver. Nesse momento, essa vítima tenta engatar a marcha ré, porém, um dos indivíduos armados acerta a cabeça da vítima com uma coronhada. Sem conseguir fugir, a vítima foi obrigada a parar o veículo, e aí então os autores subtraíram uma caminhonete S10 prata, provavelmente usada nesse segundo roubo nas marchas da rodovia 491. Tudo bem, então, olha, dois...